Então vamos falar sobre o fim do Chip por Shimon E falar também sobre a situação do Shimon, né? Por tudo que ele está passando Tudo começou quando a gente descobre que o Shimon Ele não poderia participar do LOL FanFest Que é aquela FanFest da GMM Onde eles fazem show, que era de piratas lá, sabe? Eles cantam, eles dançavam Tem aquelas coreografias, algumas um pouco cringes também, sabe? E aí ele falou que ele não poderia participar dessa versão de 2024 Só iria participar o Purt E o Purt está fazendo também alguns famintings, né? Alguns eventos sozinho Pelo motivo do Shimon, ele está com problema de saúde Não tinha sido revelado pra gente qual era o problema de saúde dele E ele não estava podendo participar desses eventos Não estava podendo participar das coisas que envolvia ali o Chip, né? Ele não estava podendo participar de nada Que envolvia trabalho, porque ele estava doente E aí, obviamente, todo mundo ficou preocupado Porque ninguém sabia o que era Porque eles não revelaram o que o Shimon estava passando Ninguém sabia o que aconteceu Aí teve pessoas que teorizaram várias coisas Só que ninguém realmente sabia exatamente o que tinha acontecido Então, depois de algumas semanas Ou depois de alguns dias Rolou o GMM TV Alden Que é aquele evento onde eles vão pra um resort Que, inclusive, eu até fiz um vídeo aqui no canal Falando sobre esse evento Falando as polêmicas Falando os memes Tudo o que aconteceu E o Shimon, ele disse que ele ficou muito triste Por ele não poder participar do evento Mas ele postou uma fotinho com a mãe dele, né? Dizendo que ele já estava melhor Que ele já estava de boas E que, breve, ele poderia voltar pra casa dele Que ele poderia descansar Estava ali um pouco melhor E já estava recebendo alta do hospital Então, isso até deixou muitas pessoas felizes, né? Pelo fato de que o Shimon já estava melhorando A gente não sabia o que ele tinha sentido Várias pessoas teorizaram que talvez ele teve que passar por uma cirurgia Às pressas Por conta de que ele ficou muito tempo internado Então, a gente não tinha certeza do que tinha acontecido com o cara Então, ele postou ali a foto e disse que estaria em breve em casa A gente já se acalmou um pouco A gente ficou um pouco mais tranquilo Porque a gente teve essa notícia ali que ele deu pra gente Depois disso, teve essa semana um pronunciamento Dizendo que ele estava dando uma pausa na carreira dele E esse pronunciamento, ele dizia Que o que ele estava passando era por um quadro de depressão E que ele está em tratamento pra ele poder passar por todo esse processo Bom, a matéria que eu tenho aqui, né? É do Hub Boys Love Que é a página, eu acho que é a maior página de Boys Love No momento, que traz notícias do mundo Boys Love Inclusive, recomendo que vocês sigam E eles foram postando as atualizações E eles postaram a atualização aqui Do que o Shimon escreveu Olá a todos É, o Shimon Desde o concerto LOL Eu ainda não tive a oportunidade de explicar a todos o que aconteceu E o porquê precisei me retirar de um concerto Qual eu estava tão comprometido Exato, ele estava treinando pra caramba para o concerto E ele não pôde participar, né? Naquela época, fui diagnosticado com depressão E devido aos sintomas naquele momento Precisei receber um tratamento intensivo Mas não se preocupe Hoje, os meus sintomas melhoraram muito E o tratamento está indo bem Muito obrigado por todo o apoio No entanto, ainda estou no processo de tratamento E devo continuar a cuidar de mim mesmo Conforme as recomendações do médico Para garantir que estarei totalmente pronto Para voltar ao trabalho futuramente O tratamento leva tempo O que me obriga a fazer uma pausa no trabalho Depois de consultar a equipe Eu decidi me retirar do BL Perfect Tenliners Devido à programação das filmagens Eu quero que todos possam trabalhar sem problemas Eu definitivamente voltarei em breve E darei uma melhor no meu trabalho Cito muita falta de trabalhar Muito obrigado mais uma vez pelo incentivo Vamos sorrir todos juntos Basicamente, foi isso que ele disse ali Que ele estava passando por todas essas questões E que ele estava se retirando do Boys Love Perfect Tenliners E aquele Boys Love que está sendo dirigido pelo PNIL Que terá mais de 20 episódios Serão 30 episódios, né? Serão 3 arcos ali Então é uma história bem longa E ele não poderia participar das gravações Por causa que ele estava ali se recuperando De tudo o que ele está passando, né? Aí depois, na mesma semana, a GMM deu uma declaração Falando sobre o fim do chip por Timon Eles encerraram ali o contrato E falando também, dando o próprio pronunciamento da empresa Ali pra gente Basicamente, eles disseram o seguinte Essa daqui é com a tradução do Google, tá? Ninguém traduziu o pronunciamento do GMM Então eu tive que pegar a tradução do Google Tradutor Coloquei lá e eles traduziram pra gente Nós da GMM TV lamentamos informar Que Shimon, um ator da GMM TV Decidiu fazer uma pausa em seus compromissos de trabalho Por motivos de saúde Conforme explicado em sua recente postagem no X Em seguida, Shimon e Pert Discutiu sobre seus planos de trabalhos futuros Como resultado dessa discussão Temos a tristeza de anunciar que Shimon e Pert Concordaram mutuamente em encerrar o seu trabalho como dupla Essa decisão permitirá que eles se concentrem Em suas carreiras individuais Este anúncio é feito de acordo com as intenções de Pert e Shimon Estendemos nossos sinceros agradecimentos a todos os fãs Pelo apoio contínuo a ambos os artistas Agradecemos a sua compreensão E esperamos que continue a apoiar Pert e Shimon Nos seus empreendimentos futuros E por fim, a gente tem o pronunciamento do Pert Onde ele fala sobre o fim de Pert e Shimon E ele diz o seguinte Obrigado aos fãs de Pert e Shimon Que são tão adoráveis E nos apoiaram tão bem durante todo esse tempo Obrigado por cada sorriso Que nos deram ao longo desses quase dois anos Este caminho que percorremos Ficará para sempre as minhas lembranças Quando penso nisso, só consigo sorrir Agradeço de verdade por tudo Para o Shimon, obrigado por sempre ser um bom parceiro Mesmo que hoje não sigamos mais o mesmo caminho Ainda amo e apoio você para sempre Desejo que você seja feliz E tenha muitos sorrisos Você já é incrível Quero ver você em uma ótima forma em breve Amo todos vocês Bom, então é isso Ele desenvolveu um quadro de depressão Teve que parar os trabalhos Por motivo de, gente, quando uma pessoa está com depressão E está fazendo um tratamento E ainda está num momento mais grave ali da depressão É complicado a pessoa fazer qualquer coisa Para quem não sabe, eu tenho depressão desde os meus 12 anos Eu sou diagnosticado com depressão desde os meus 12 anos Eu bebo remédios Tenho terapia envolvida, sabe? Eu já fiz muita terapia Hoje em dia eu não preciso mais fazer terapia Mas eu quero voltar para o psicólogo Inclusive, eu pedi pelo SUS, né? Para eu voltar para as terapias Porque eu estava me sentindo um pouco mal Estou esperando abrir vaga Depressão não é uma coisa fácil de lidar Não é uma coisa que se lida Como se fosse uma borboleta, sabe? Ou como se fosse um bichinho que acabou de pousar E você jogue para o lado Não, depressão é uma coisa muito séria Depressão é uma doença A gente acabou banalizando depressão Ultimamente, as pessoas não veem a depressão como uma doença As pessoas veem a depressão como se fosse algo Como se fosse uma frescura Como se saúde mental fosse uma coisa de piada Só que depressão é muito mais séria do que as pessoas imaginam, sabe? Depressão é uma das causas que várias pessoas tiram a própria vida, sabe? E é muito surreal o quanto de casos de depressão que a gente tem Anualmente no mundo todo Então é muito sério Os problemas de saúde mental Conforme os anos estão passando Eles estão só aumentando, sabe? E também porque a vida das pessoas está se tornando uma vida muito corrida também, sabe? Não se sabe exatamente a causa da depressão São vários fatores que desenvolvem uma depressão Que uma pessoa vai desenvolver uma depressão Uma vida frenética também É uma das causas que pode levar a pessoa a ter problemas de ansiedade Ansiedade pode ali levar para um quadro de depressão Então assim, são muitas coisas que acabam acarretando você desenvolver depressão Eu com os meus 12 anos, gente, eu nem sei Porque eu desenvolvi um quadro de depressão, sabe? São muitas coisas que vão acontecer na nossa vida e a gente não sabe porque isso acontece, sabe? Eu espero que o Shimon fique muito bem Que ele volte em breve para ele poder atuar Como eu já disse para vocês, eu acho que a atuação do Shimon é maravilhosa Acho que ele entregou muito em homeschool Quando eu e Nani fizemos os reviews de Dangerous Romance O nosso maior elogio para a série era a atuação do Shimon A única coisa que a gente criticou na série Foi a performance na hora dos beijos Nas cenas românticas A gente achava que ele não ia tão bem A gente não gostava tanto ali da parte de beijo, essas coisas O que a gente viu na internet Foi várias pessoas associando a depressão do Shimon Há comentários da internet sobre a performance dele no Boys Love A performance que ele entregou no momento que ele estava atuando ali junto com o Perth Hate é uma das causas que pode acabar ferrando com a mente de uma pessoa, sim Porém, as pessoas têm que aprender a diferenciar o que é um hate e o que é um comentário crítico E as pessoas querem que o ator melhore, tá? O que várias pessoas falaram sobre performance de beijo do Shimon Foi querendo que ele melhore Eu acho que quando você coloca tudo numa caixa só Os comentários maldosos que ele foi recebendo Os comentários de críticas que as pessoas foram fazendo Em relação à performance dele no Boys Love Eu acho que muitas pessoas também estão sendo injustas Estão basicamente deixando de lado críticas Que são sobre a atuação do próprio Shimon E essa questão de saúde mental Era uma coisa muito mais profunda Do que as pessoas estão teorizando que pode acontecer O Shimon não vai revelar o que desencandeou todos esses problemas O que foi o gatilho pra ele ter passado por essa crise que ele teve, sabe? Ele não vai revelar também É até meio errado as pessoas perguntarem Não meio errado, né? É totalmente errado as pessoas falarem sobre isso Como a gente já disse, o Shimon é um ótimo ator Ele entrega em todos os papéis que ele fez Eu acho ele um ótimo ator Dangerous No Mancy Ele era o melhor ator daquela série A performance dele em homeschool foi excelente Eu amo a atuação do Shimon em homeschool Pra mim foi o lugar que eu vi que ele, assim, entregou tudo, tudo mesmo E eu mesmo já falei várias vezes aqui no canal Na minha opinião, o Shimon, ele é um dos melhores atores da GMMTV, sabe? Eu espero que o Shimon, ele volte para atuar, ele volte para os BLs E eu espero que a gente venha vendo ele ali cuidando mais da própria saúde Eu sinto muito por tudo que o Shimon está passando Mas alguns comentários que as pessoas acabam fazendo na internet Contra outras pessoas, na própria internet também Acabam meio que fazendo a mesma coisa que elas estão criticando Eu vi muitas pessoas que foram injustas com alguns criadores de conteúdo Que falaram sobre a performance do Shimon em Dangerous Romance Esses criadores que criticaram a série, criticaram o roteiro Criticaram a direção e criticaram a performance nas cenas de beijo Mas que amaram a atuação do Shimon Eu vi muitas pessoas atacando vários criadores na internet Então eu acho que é injusto, sabe? Vocês fazerem isso porque as pessoas não tacaram hate Vocês não tem que tacar hate na outra pessoa Ela está fazendo ali o trabalho dela, tá? Dando uma crítica, opinião sobre aquilo que ela está consumindo, sabe? Então eu espero que o Shimon fique bem A gente está aqui torcendo pela recuperação dele E o Pertz também, ele consiga encontrar um novo parceiro ali Para ele fazer Perfecting Liners Que a Jamie encontre um novo parceiro adequado ali para o Pertz Se enrolar outro Shimon, se enrolar outro Shimon Se enrolar outro Shimon para Pertz E os fãs também entendam que o ciclo se encerra também É muito triste que o Shimon e o Shimon tenha finalizado dessa forma Mas eu desejo sucesso ali para os dois E novamente eu falo para vocês Gente, cuidado com o que vocês comentam na internet E cuidado para não acusar pessoas de coisas que elas não cometeram, tá bom? A internet não é uma terra sem lei É um crime você acusar uma pessoa sem devidas provas Então tomem cuidado, tomem cuidado com aquilo que vocês falam Tomem cuidado com aquilo que vocês acusam Porque assim, é complicado Shimon, estamos aqui com você Que os comentários de hate que você recebeu Sejam eliminados Que essas pessoas se fodam muito E o Shimon se recupere Que ele volte brevemente para os Boys Loves Estamos aqui na torcida E vamos fazer orações para o Shimon Para que ele melhore Vem Tchau 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 Obrigado.